E fala galera, beleza? VJ Place na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou trazendo para vocês um Legend of Spity no Roblox. É isso mesmo, gente, eu estou de volta. E hoje com novidades. Eu upei no off e eu estava aqui olhando. E aí eu pensei, por que não trazer um vídeo para minha galera, né? Então vamos lá. Já que vocês gostaram bastante e eu vi que vocês adoraram simplesmente. Deu 125 views. Parece que é pouco, mas é muito. Imagina um milhão. Vamos lá, gente. Deixa o like e se inscreve no canal. Se você é novo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos lá. Hoje o nosso objetivo, como eu upei no off, e já cheguei a 100 níveis, nosso objetivo vai ser pegar um pet muito bom. E para isso eu preciso de 100 mil diamantes. O que é muita coisa para mim, respeitivamente. Ó, para vocês, o meu pulo está baixo, né? Muito pouco. Mas eu estou em um level muito avançado, onde o meu pulo é muito bom. Mas para eu ter um pulo sensacional, eu vou precisar de 150 níveis para fazer esse bug com vocês. Tomara que o Roblox não me ban, né, gente? Se eu tomar um ban do Roblox... Vocês não estão ligados. Eu vou ter que upar tudo de novo com vocês. Mas vamos ver, né, gente? Se eu não tomar um ban, vai ser muita sorte. Vamos lá. Ó, essa minha risada é meio estranha, né? Ficou... Como é que ficou? Quá, quá. Não. Não, não foi assim, não. Quá, quá. Não, não. Calma, não. Foi assim, não. Estão imitando um pato. O pato, pata, 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 colar. Eu não vou começar a cantar essa música aqui, não. Estou brincando com vocês. Vamos lá, gente. Eu já expliquei o nosso objetivo para vocês. Então, vamos lá. Eu creio que eu vou conseguir, sim, tá? Fazer isso. Porque só falta 20 mil. Só vou coletar mais 20 desses diamantezinhos aqui. Né? Eu consigo. Fácil. Também, né? Cada um me dá mil. Então, fica fácil. Difícil mesmo. É só achar os diamantezinhos. Esmeralda do caos. Né, gente? Oh! Esmeraldinha do caos. Nostalgia. Vamos lá. Eu também preciso opar, né, gente? Além disso, eu tenho muita coisa para fazer. Opar o nível. E conseguir 100 mil diamantes. Ai, é uma vida difícil, né, gente? Mas... Uh! Vem para mim. Arredondando, tá? A gente não vai me dar mil. Vocês devem estar falando aí quem joga. Ah, mas não sei o quê. Você não pega o maior, que é o do centro, né? Por que será que eu não pego, né? Essa cratera... Olha essa cratera aqui, ó. Essa... É... E tá explicado, né? Uma cratera... Oh, meu Deus. Consegui... Essa cratera aqui, né? Fica bem difícil. Cara, eu consegui muita gema agora. Está faltando nove. É... Nove ou dez, né? Ai, eu preciso achar a gema. Aqui tem um banana. Achei. Isso. Peguei. Vem. Eu quero mais... Eu quero mais gema. Não vai me chamar de ganancia, não, viu? Você te vê, mãe. Cara... Tá complicado, né? Cadê as gemas? Falta muita gema. Achei outra. Quero mais gema. Oh, parou. Sei que você tá pensando coisa lá, ele, hein, ó. Tá achando aqui. Tô ligado. Tá trazendo. É, vai ser... Acho que... Acho que... Acho que dá, dá. Com certeza. Oh, esse carinha aqui, ele bugou há muito, né? Tá ocupando forte. Incansável, imparável. Oh, meu Deus, né? Ah, esse carinha também fica pegando... Ah, o que é isso? Ela não tem essa capacidade de voo, né? O que que foi? É, bugou? Meu, meu também bugou agora. Eu não tô sabendo de bug, meu. Nossa, eu tô passando raspando. Ah, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando no negócio desse, não. Ah, eu quero minha gema, pô. Tava quase pegando a gema. Injustiça. Cadê? Ah, quer saber? Olha o que que eu vou fazer. Achei uma. É, eu não tô... Tô com sorte, não. Por isso que eu vou vir pra terra. Ah, achei de marciano lá, né? Eu que eu não vou bobear. Marciano puxa meu pé, né? Olha, se você não deixar o like, o marciano vai te pegar. Então, deixa muito like. Tá bom? Ah, cara, eu não vi. Acho que eu tô meio amassada, né? Achei um. Ah, o problema é que aqui me dá menos, né? Menos de gê. Onde que tá meu trunfo? Minha arma secreta, achei. E essa é minha arma secreta. Baú do Domingão. Vai. Ah, ah, o quê? Tá bom. Que sorte. Um, dois. Três. Só mais uma. É, achei. Cem mil. Agora, vamos socar em upar. E o melhor lugar pra isso é aqui, né, gente? Ah, não, não. É, tá bom. Vamos lá. Que é o melhor lugar pra se upar mesmo, né? Disso aí ninguém discorda de mim não, né? Chate. É isso. Vamos lá. Ai, tô acostumando a falar chate. Ô, meu Deus do céu. Meu pai amado, né? Uh, bem na hora que eu não preciso eu acho uma gema. Vamos lá, né? Ficar mais lindinho. Toda gema pra mim é bem-vinda. Ah, meu pai. Peguei. Tem também isso. Eu preciso chegar em 150k. Aqui tem outro bloquinho. É menos movimentado. O cara fica pegando bem na hora, né, que eu não vou pegar. Aê, 30k. Mais 30k, né? Consegui 60k no total. Por enquanto aqui, né, no mundo... Esse negócio só ganho seis mil. Desculpa, mas eu não tenho dinheiro pra você. Não tenho dinheiro pra outra máquina. Ah, e pra quem... Ah, é, né? Eu falei isso no início do vídeo. Eu não tô lembrado. Se eu não falei, eu vou falar agora. É, eu tô tentando chegar em um level mais avançado pra eu... E os 100 mil gemas que eu já tenho pra conseguir um patch super OP que vai dobrar, vai quadriplicar. É, eu não sei o tanto que ele é overpower, mas... Eu quero muito descobrir isso, entendeu? Aí eu tô tentando apenas, sabe? Não é... Então vamos lá. Nasce logo. Porque eu quero... Ah, eu esqueci, cara. Quando eu morro... Ah, quando eu morro eu perco a corrida. Sacanagem. Agora vocês nascem, né, gente? Todas as gemas agora... Elas que deram respawn em todas. Olha isso, não paro de achar, gente. Opa, olha. Achei mais uma. Outra. Cara, sinceramente, a única coisa que eu quero agora é o par, sabe? De verdade. Só quero par. Eu vou par. Isso, não é, deu, não é. Será que eu... Não, não, já... Ah, é. Eu não consigo ainda atravessar. Um, vou ir pro outro. Só daqui 25 levels, cara. Muito, muito. Só falta 25 levels. Me aguarde. Vocês vão ver. Dessa vez eu vou cumprir. Porque no último vídeo, né? Eu sei que vocês assistiram que deu 125 views. É muita coisa. É... Pra quem viu, né? Eu não cumpri o que eu prometi. Mas no off eu pei muito, cara. Porque eu já cheguei no... Aqui, né? No... Eu já tô com 5 renascimentos aí. Cara, eu peio muito no off. Vocês não têm ideia. Só pra trazer o vídeo pra vocês. Então isso merece o seu like. Né, gente? Então vamos lá. Ah, esqueci. Tem que fazer assim. Tem que fazer assim, né? Ah, tem que ir antes. Finalmente. 30k. Mais... Né? Eu tô embolando tudo, né, gente? Vamos lá. Vamos ganhar. Ah. Ganhar mais 30k. Tem 15 segundos. Eu preciso parar esse tempo. Ah, para de roubar. Eu preciso... É isso. 90 mil. Ganhei mais de 90 mil. Só que eu já ganhei mais de 100 mil, né? Tipo... Vocês não entenderam, né? Todos da lua, né? Eu não vou arriscar mais naquele, não. Só nesse daqui, ó. Esse aqui é top demais. Aquele lá é beta skillet. Tô zoando, né? Mais 6k. E 5.4. Aí eu já venho nesse aqui, pegando ele. Aí eu já venho aqui com o banho nesse. Aí eu venho aqui com o ex. Aqui. Aceito aqui. Cara, vou upar muito. Eu quero upar muito. Simplesmente. Eu não aguento ficar. Eu não aguento ficar aqui. Eu não vou cumprir o que eu falei no outro vídeo. Nesse eu vou cumprir. Cara, muito obrigada aí pela ajuda, tá? Pelas vírus, por tudo. E é isso. Vamos lá. Pai. Hoje eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou conseguir. Poo, já ultrapassei o level 132. Olha, eu não ultrapassei o level 132. Eu ultrapassei o level 130. Desculpa aí por... Meu level, pra quem não sabe, eu vou apontar. A seta. Tá aqui, ó. A minha seta aqui no meio. 132. Aí tá aqui a experiência. Ah, tô achando que é a experiência que me faz ganhar mais, né? Se for realmente que eu estou pensando. Se esse aqui tivesse algum montinho de experiência, existe alguma coisa assim? Vale mais apenas passos, é melhor. Tipo, ficar pegando o rato, né? Melhor, né? Melhor pra eu parar. Ah, cara, é bom. Dá pra eu acompanhar. 1, 2, 1, 3, 2, 1, que inicie a corrida, que vença melhor, pra pegar o aro vermelho primeiro. Aqui, seu Beto Esquiviri. Peguei 60. Não, 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 não. Peguei esse, aí eu volto. 12 segundos. Volto. 7, 6. Pego esse. Ah, merda. Ah, não consegui. Ah, que pena, né? Tá bom. Agora eu vou focar em upar. Falta exatos pouquíssimos níveis. Aqui tem uns 15 níveis. Muito pouco, né? Tô zoando. Muita coisa. Ah, eu já até sei o que eu posso fazer aqui. Nesse caso. Consegui aqui. Não, não. Não sou capaz ainda. Uh, quando eu tô caindo eu tô estrumbicando já. Vamos comer aqui. Ah, poxa. Nem eu sabia que eu tava pulando tão alto assim. Se eu pular o atravesso. Ainda não. Vamos lá. Preciso pular. Ai, não. Ficou errado. Tem aqui. 200. Uh, 200 assim. Olha que meus pets são muito bons. Mas eu vou ganhar pets melhores. Ah, não. Cara. Calma aí. Vou pegar isso aqui. Pegar aí. Vou pegar aí. Uh, que isso? Não. Hã? Não. Ok. Eu entendo que... Peguei, né? Pelo menos... Lupar um nível. Mas eu não consegui entender isso. Cara, foi estranho. Gente, vocês viram isso? Vocês viram o que aconteceu lá? Eu não entendi nada. Eu... Eu... Nossa, já era... Era pra eu ter pegado três vezes aqui. Eu acho que os aros estão bugados pra mim, sabe? É isso. Não tem risco nenhum da corrida. Porque tem... Não é bom eu ficar me arriscando assim. No início da corrida. Tanto é, gente. Que... Vocês viram lá, né? Eu morri, aí eu fiquei sem participar da corrida. Isso é um grande prejuízo. É... Porque... Eu tenho, né, gente? Que... Consegui o par. E a corrida é o melhor jeito pra eu conseguir o par. Me ajeitar aqui. Ah, eu ia falar pegar a geminha, que é um menino de ferro, mas eu acho que... Deu muito certo, não. Vamos lá. 30k de par. 30k de par. Agora eu preciso... Eu vou tentar, gente. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo tá aqui, vem. Por isso que eu não queria tentar pegar aquele aro. Ah, eu morri. Dava pra eu ter pegado aqui mais aros de 30 mil. Ah, eu fui tão... Como eu posso dizer, né? Vamos lá, gente. Eu vou conseguir o par. Claro que eu vou. Eu não vou descumprir o que eu falei. Eu vou conseguir. Eu vou mostrar pra vocês o que eu falei. Porque eu quero mostrar pra vocês. Tomara que o Roblox não me dê ban. Se ele não me der ban, eu vou ficar felizão. Tomara que o Roblox não me dê ban. Ai, ai. Nossa, ainda bem que quando eu vou ali... Não, não me aparece. Então não tem como... Será que eu já mostrei algum vídeo no meu perfil no Roblox? Ah, é, né? Ah, cara. Entrei. Pelo menos eu não perdi a corrida. Esse aí eu não perdi. Vamos lá. Tamo quase nas casas dos 140 mil, gente. O cara tinha pegado. Beleza. Vou interferir aqui. Vamos lá. 140, gente. É o próximo. Ah, eu quero pegar o aro. Bom, eu quero pegar também o aro, tá? 5, 4, 3, consegui mais uma vez. Bora, gente. Conseguimos o par para o 140. Agora a gente tem que... Vamos avaliar primeiro. Salto máximo. Bora. Eu vou lá para a terra. Eu vou avaliar meu salto na terra. Para eu ver se eu consigo. Gente, será que com isso eu já consigo 140? Ainda falta mais 10 mil vezes. Vamos testar. Vamos lá. O bloco se não me der banco. Vamos lá, gente. Tô assim. Tô indo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Se não, eu reinicio aqui. E aí a gente vai. Esse é o bug. A gente prepara. Foi! Gente, eu consegui ir para a próxima cidade sem esforço nenhum. Foi! O bug funcionou. Era isso. Esses são os pets. Sorte! Vamos lá! Vamos! Muito bom! Ah! Comemorei na hora errada. É uma porcaria. 25. Ah! Eu tô muito lascada. Vamos só ver. Quanto que esse animalzinho dá. Eu desisto. Eu desisto da minha vida. Ah, não. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não acredito. Vamos ver se eu consigo enganar algum trouxa, né? Cara... Não, não oferece mais coisa. Fala. Tomei um prejuízo danado que eu tô, assim... Vontade de acabar com a raça do jogo. Pra mostrar pra vocês que realmente eu tô em outro mundo, ó... Para a eletrocaverna. Tá vendo? Eu consigo. Mas aqui, ó... Você precisa de 10 renascimentos para fazer isso. Eu não conseguia antes. Entendeu? Será que esse ar aqui, ele é bom? Ah, um vírgula... Ah, uma bosta, né? Ah, eu tô aqui... Um pouquinho... Nossa... Consegui... Não é tarde demais. Ah, cara... Difícil, né? E outro... Tomei um... Um bom... Agora... Será que tem como? Eu já comprei o objetivo do vídeo. Mas será que tem como? Eu ir para outra ilha com um hambúrguer. Sim? Gente, vai ser muito top, né? Se eu conseguir. Se vocês tiverem, testem em casa também. Não tô recomendando tomar banho do Roblox. Mas... Eu recomendo fazer esses experimentos. Top demais. Finalmente. Tá vendo? Eu não posso vir. Eu fui... Com o bug. Vamos ver se eu consigo ir. Tá vendo? Essa barreira que me impede de... Aí não dá. Só que aí, como a gente é muito bom... Não é muito bom, não. Muito bem. Ah, eu esqueci completamente da barreira. Carreira, cara. Dá pra ver daqui as cidades todas. Ah, eu tô muito lascada mesmo. Será que eles estão corrigindo bem na hora que eu fiz esse... Até sei pra onde é que eu tenho que ir. Ah, cara. Vamos lá. Eu vou só encerrar o vídeo. Ficando em primeiro lugar mesmo. 3, 2, 1... Ah, cara. É muito bom isso aqui, né? Que beleza. Eu ultrapassei o limite do jogo mesmo. Nossa senhora. Imagina a nossa. Volta, 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 volta. Eu preciso fazer esse bug novamente. Falei, vou encerrar o primeiro lugar. Muito bom, né? Essa encerração do vídeo, né, gente? Essa encerração foi top, né? Vamos vir pra cidade do vulcão, sem fazer aqueles desafios aí. Ah! Ai, que bonita beleza isso. Ah, gente. Eu não sei não, hein? Já cumpri o meu desafio. Já tô sem. Enfim, tá isso. Gente, só vou encerrar colocando o nosso novo pet. Vamos lá. No próximo nível eu vou pôr ele com vocês, né? Esse Pegasus aí. O maior bonitão. Só foi eu que reparei esse bigode nesse bicho. O bicho tem bigode. Então é isso, né, gente? Falou e fui. Tchau. Tchau.